Defeitos no sistema operacional impediram a emissão de carteiras de trabalho hoje no Estado. Um problema que vem ocorrendo todas as sextas-feiras desde o fim de abril. Com isso, caiu de 350 para 100 o número de documentos encaminhados diariamente pela FGTAs. O serviço só deve voltar ao normal em meados de julho. A medida que é nacional, deve-se à migração de dados para um novo sistema de informática desenvolvido pelo Ministério do Trabalho. A previsão é que ele se torne mais ágil no momento que tiver tudo normalizado, essa emissão diretamente com o sistema em Brasília. Devido à oscilação do sistema, desde o dia 24 de junho, a direção da FGTAs também deixou de encaminhar o documento nas segundas-feiras. Algumas pessoas que buscavam pelo serviço no Tudo Fácil do Centro Histórico da capital foram pegas de surpresa. Eu agendei e aí cheguei aqui e parece que agora mudou o sistema e não fazem mais hoje. A gente se programa para vir, faz tudo, sai da aula, tudo direitinho, vem correndo para cá para chegar e não conseguir realizar o que a gente quer. Fazer de longe? De longe. Quantos quilômetros? 124. O serviço volta a funcionar normalmente em todo o país a partir do dia 10 de julho. O trabalhador precisa de trabalhar. Se ele vem buscar carteira é porque ele tem em vista um trabalho e nós temos que atender o bem. Essa é a cobrança que nós fizemos junto aos funcionários da fundação para que dê o melhor atendimento a todas as pessoas que vêm em busca da carteira de trabalho. Então, o serviço volta a funcionários da fundação para que dê o melhor atendimento a todas as pessoas que vêm em busca da carteira de trabalho.